Como é que o senhor vê agora o futuro político de Jair Bolsonaro e como é que vai se organizar, como deve se organizar a direita brasileira a partir de agora? Perfeito, Megali, vamos lá. Não é uma resposta simples, mas é uma resposta possível diante de hipóteses que podem acontecer. Repito, são hipóteses que precisam ser testadas junto à opinião pública brasileira. Muito bem, Jair Bolsonaro, com a ineligibilidade ontem, ele sai juridicamente do processo político até 2030, ponto. Isso não significa que ele não possa ter uma influência, mas como a gente sabe, influência não é igual à personificação da política. Logo, do ponto de vista do presidente, do ex-presidente, melhor dizendo, ele está ali inelegível. Ele não pode concorrer a nada do ponto de vista eleitoral, mas pode influenciar. E aí essa influência vai estar presa como os seus seguidores mais fiéis, aqueles que argumentam processos nas redes sociais e na sociedade, vão colocar Bolsonaro nesse processo. Porque o campo da direita no Brasil ainda está muito ligado a ele. E aí entra a outra questão da sua pergunta. Em que medida o campo da direita, que é maior do que o campo bolsonarista, é uma situação histórica, muito antiga, vai lidar com isso e vai substituir para novos nomes? E aí que entra a questão. Como no Brasil, historicamente, a eleição presidencial, não só presidencial, mas sobretudo presidencial, ela está ligada ao carisma dos seus concorrentes, a direita está hoje sem um nome, uma candidata, um candidato, que possa nacionalmente, a não ser regionalmente, ter potência. E precisará ser testado a partir das eleições do ano que vem, para ver em que força esse nome tem nas influências. Ou seja, nós temos ali uma lógica a ser cumprida. E aí vem uma análise, evidentemente, como eu disse, uma análise que não é futurista, mas dentro da lógica. Veja o campo da direita brasileiro buscando um nome mais moderado, mais fisiológico, mais ao centro. Por quê? Porque perdeu a eleição de 2022, o que não é bom, perdeu por pouco, mas perdeu. Se esperava ganhar e aí viu que talvez essa radicalização de Bolsonaro não seja bom para o campo da direita. Logo, ela provavelmente, sem Bolsonaro, que seria o nome principal, buscará um nome mais ao centro, mais moderado, para concorrer com quem está no poder, que é o grupo da esquerda do presidente Lula. Enfim, esse é o cenário mais ou menos que a gente pode prever, em hipótese, para os próximos anos, sobretudo para o próximo ciclo de 2026.